A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É É, tem esse ponto né, tem que saber o jeito É Mas não deu uma trocada não Tipo, não sei se é você, acho que não Gente, quando a Itália casou A primeira vez que ela casou E a única no caso Com 3 dias Com 3 dias de relacionamento De nem relacionamento, 3 dias de picada O ex marido dela disse que amava ela A Itália A Itália sempre foi O lado que não é emocionado Eu amo Cadê o próximo? A Itália nunca foi emocionada Mas será que eu faço ela emocionar? Talvez seja da hora dela emocionar agora Você pô, pra você escutar o que ele fala Não, não, dona, 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 não precisa não, dona Tô sem dinheiro, toma aqui de volta, eu tô cego Ei rapaziada, faz uma vaquina, dá uma moral aí Tô sem, pô Eu pago pra tu aí Você é pica meu aliado, vamos junto Pera aí Deixa eu ver Contando pra Itália já foi Deixa eu dar cheque aqui O encontro da Itália do Coldro depois eu vejo Coldro falou Ah, 7,58 7,58 Nossa Nossa, ele ficou tempão né, velho A gente ficou tempão nesse negócio Gerou né, caraca Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Levei a gata Pô, falei fofo Tá ligado, falei miana Esse tipo de coisa Não pode espalhar Por que 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 pega? Postura Porra Com a gata ali Tá posturado Perdi um pouco, não vou mentir Sim Mas só vocês que viram Não pode sair daqui essa parada, tá ligado? Fechou, tchutchuco Entendi Tchutchuco Mas aí, vai molhar os bolsos? Então, porque ela já falou que já molhou o bolso né Mas aí tu tá pedindo outro favor né Você não tá achando que é o que aqui, viu? Não, mas a gente tá querendo falar que cê Vai espalhar a notícia por aí, pô Não, longe da gente Longe da gente Aqui é só o Jaiminho, o piloto e o garçom aqui Não, mas a gente vai querer então Não, pô Então eu acredito pra caralho Ele perdeu um cacana não, tá acessível Tá acessível Isso aqui não vai sair daqui nunca então, né? Não, nunca vai sair daqui Não, nunca vai sair daqui Então fechou então Nossa Prazer, hein rapaziada Prazer, prazer, hein Tamo junto Mano, você que não paga um pô Ai, que... Ah, foi pro banco do Facebook? O que você não sabe, gente? Tá Deixa eu ver que mais Manda mais clip pro reagir, galera Não só disso, manda de outras coisas também Que não seja tipo... Coisa ruim, sabe? Sobre... Sobre... Mano... A história da Hannah foi muito engraçada, velho Vai mais pra frente? Oi, Lele É tipo, eu queria ver se ele falou alguma coisa, tá ligado? Já, já reencontrou Na parte do posto? Ele fala na parte do posto? Qual que é a parte do posto? Tão de bicicleta? Tão de bicicleta? Já derrubei o homem Adei, 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 Adei Calma aí Tá, calma Esperando, esperando Tão de bicicleta? Já? 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 E aí? Já, galera? Como é que vocês estão? Tão bem? Tão bem? Tá todo mundo aí? GG? É Tem um ponto Tem um ponto, né? Tem um ponto O sub é baratinho Brincadeirinha, gente, não Só se vocês quiserem GG? Não O sub é baratinho Mas não tem nada Eu sei Mano, que nojo Tem um ponto que vindo na mão? Pra quem está assistindo isso Deve ser muito engraçado Mas já pegou ele. Não, pega aqui. Eu pego você também. Tira o music. Pronto. Eu vou comprar pra você também. Pra você também. Nossa! Ai! Ai, que cringe! Ai, que cringe! Eu não falo mais isso. Eu não falo mais isso. Obrigada pela sua vida. É por isso que eu não me assisto, cara. Que raiva! Nossa, que raiva! Eu não falo mais. Ai! Nossa, credo, 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 credo. Ainda bem que eu não tô com a câmera. Ainda bem que eu não tô com a câmera. Meu Deus do céu! Eu tô muito vermelha agora. Nossa, não. Credo! Agora vai ser caminhada, hein? Fui até... Meu Deus, me protege, me guarde, pai. Agora fodeu. É. Estourei? O quê? Vem. Vai. Senhor, meu Deus, me protege, me guarde, pai. Agora fodeu. O quê que ele pensou? Meu Deus do céu. Toca o coração dessa garota. O quê que ele pensou? Não, não é possível. Não é possível que ele pensou que ele ia pôcar a Dark Coelha? Sim. Galera, deixa eu avisar aqui pra vocês de antemão, porque aí vocês falam lá no chat quando vocês estiverem lá assistindo. Eu não poco Dark, tá? Eu cometi esse erro duas vezes na minha vida, entendeu? Pra nunca mais. Eu não poco Dark com ninguém. Eu não vou pocar Dark com ninguém. E é isso. Nunca mais. Nunca mais. Quem quiser ver Dark, bota no YouTube que lá tá a vergonha alheia acontecendo. Aqui não. Ele achou que você ia matar ele. Gente, mas eu levei... Não. Ah, mas eu acho que se o Connor, tipo, começar a falar, tipo, ah, eu já dei os rolês por aí. Porque, tipo, não precisa falar que o personagem é a Virgem. Nem tudo acontece, por exemplo. É só imaginar que já rolou com alguém, entendeu? Não precisa ficar falando que é a Virgem. Talvez seja pra ser engraçado, né? Não sei. Não. Eu tô falando... Tá falando no hospital? Tô falando que, tipo, eu fiz Dark duas vezes com a mesma pessoa. Só que o meu Dark, tipo assim, foi muito resenha. Não foi Dark, Dark de, tipo, esses bagulho que a galera faz de ficar gemendo essas paradas. Não, foi, tipo assim, Dark muito resenha. Puro conteúdo. Quem assistiu na época viu. Mas a galera gosta de aumentar, né? Tipo, né? Como sempre, né? 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 Pronto. Aí ele pensou Dark no hospital. O Dark é que a tira me já já quei. Que horror. Que horror. Meu Deus. Eu tô vendo como você também? Fui tentar manobra. Fui direto lá na rua. Vamos ver. Tó, 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 tó. Vamos lá no H1 ver a vista, como é bonita. Tá. Nossa, eu falo muito alto no RP, né? Tá, eu vou ver. Tá, porra, mentira. Sério mesmo? É, já que eu te busquei, nada mais justo te deixar, né? Aqui eu... Caralho, isso aqui, porra, nem nos meus melhores sonhos. Eu, ó, vou seguir entre a gente. Com certeza. Aqui eu pisei. Aqui eu pisei. Estouro? Nossa, eu vou chegar aqui. Eu não lembro a gente que eu fiz a sua casa. Ah, eu acho que ali na... Minha casa é... Literalmente embaixo da DP. Tá bom, gente, tá bom, tá bom. Caralho, isso aqui foi pica, tá? Você gostou? Vem encerrar com chave de ouro, né? Fechado com chave de ouro. Pode, pode pousar em cima da casa qualquer coisa ali, é... Aguenta. Morremos. 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 Paguei pau, tá? Aqui eu paguei pau. Eu não imaginei que você ia pousar aqui, não. Sério? Caraca, achei que você ia pousar em cima. Gostou? Gostou? Gostei demais. Amanhã... A responsa é minha, fechou? Combinado então, ó. Se me der bolo... Não, se der bolo, não. Não vai acontecer nada porque eu sou trouxa. Não, que trouxa, tá doida? Tá bom. E amanhã... Queria te mostrar lá também, né? Tem um quarto aí na casa aí. É o quê? Ah, não. Você já viu o meu quarto, né? Ah, eu acho... Já? Mostrar o quarto? Eu acho que foi lá que a gente tirou foto. Gente, mas aí vocês falam que eu que... Nossa, não é possível. Ah, não lembro, mas provavelmente... Não foi na sala? Ah... Não... Você tá se confundindo? Ou... Não, porque na verdade meu quarto é ali mesmo, na real. Ah, entendi. Foi ali que a gente tirou a foto, né? Ah, entendi. Não, tudo bem. Tá? Fechou. Vamos te apresentar a casa aí pra você ficar tranquila à vontade. Ah, que é sua, né? Na verdade ainda não foi nem alugada pras fotos. Caraca. Caraca. Não. É porque assim... É assim que a gente pega no pulo. Não, mas quando você aluga, fica assim, né? A cara dele. Você falou que você alugou pras fotos. Então, Maica, eu acho que eu tô, cara. Pode vim. Eu tô suave. Quer dar? Realmente. Pode dar. Eu tô suave, não tem nada de mal pra ninguém. É que... É que... A gente conversou lá no... Não, mas tudo bem. Acontece. É porque assim, eu tinha que criar uma confiança em você e agora eu tenho. É verdade, verdade. Moro aqui. Tudo bem. Foi a última mentirinha, né? Gostei, gostei. 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 Minha casa é sua casa. Fechou. Daí quando você tiver aí amanhã... Tá. Provavelmente eu vou ter terminado a mensagem já, porque eu acordo cedo. Tá. Já manda com aquele bom diazinho, que assim que eu acordar eu já... Quem que tá ali? Ah, é o vizinho fofoqueira. Eles me reclamam por causa do barulho. De quando não é som, essas coisas. Meu Deus. Mas... Ele não vai refocar do meu helicóptero aqui não, né? Não. Claro que não. Não. Então tá bom. Me dá um beijo. Ai meu Deus. Não. Passa, 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 passa. Eu tenho muita vergonha alheia, eu juro. Eu tô com medo. Opa, opa, amigão. Ô. Beleza? De boa, e você? De boa, de boa. Como vai essa blusa? Tá fazendo o que aí? Nada. Eu tava aqui pela casa, vi um helicóptero pousando, tá ligado pra ver o que era, né? E você? Fez o que no encontro? Ah, tava ali de bobeira, pousei de helicóptero na casa. Né? Mas... Mas... Estrutura, né pai? Sabe como é que é? Mas... Como assim, pô? Deixa eu até parar a moto aqui pra você me contar isso aí. Você me viu, Cláudia? Tava trocando ideia com ela. Ela me levou pra dar um rolê de limusine, depois me levou pra andar de barco no iate, pica. Nossa. Contratou dois otários pra fazer a parada acontecendo e pagou os cara, tá ligado? Tava assim, o loivo. O loivo era bom, viu? O loivo era bom. O loivo era bom. Pra dar um rolê nas alturas, mano. Lá em cima você tá ligado, né? Coisa de casal aconteceu. Não vou ficar te falando muitos detalhes. Ah? Como assim, coisa de casal? Ué? Coisa de casal. Você já tá num casal já? É, total. Caramba. E aí depois ela me deixou em casa ali, né? Ué? Aqui. Saí de casa toda engravatada, como é que eu cheguei? De cueca, mano. Maluco. Caramba. É, até colocar aqui. Mas e não teve nada não nesse bagulho de barco aí que você foi? Como assim? Olha lá. Tá me mandando mensagem aqui, mano. Nossa, velho. Acho que ela gostou da pegada do pai. Mano, assim, não sei se é você, tá ligado? Que tá muito longe. Eu recebi uma foto aqui, tipo, na ponta de um barco, sabe? Não é possível, cara. Tipo, não sei se é você. Acho que não, mano. Que você é, pô, chefe do tráfico, tá ligado? Acho que você não iria pra ponta de um barco, tá ligado? Não, mano. O pior que, mano, ela tá emocionadaça, tá ligado? E eu não tô muito pá, mano. Eu tô falando com ela, tipo assim, eu chamo ela pelo nome e tal. E ela tá, mano, emocionada, filho. Por quê? Como assim, emocionada? Tipo, ela fica mandando carinha apaixonada. Peraí, então quer dizer então que ele emocionou, ele que emocionou. Daí ele que emocionou e ele tá falando que eu que emocionei, mas que na verdade emocionou foi ele. Eu vou voltar pro RP porque eu tô com o ponto aberto, gente. É tipo isso? Ah, entendi, entendi. Ah, faz sentido. É fake, né? Ele sente isso e fala dos outros. Entendi, entendi. Não, tudo bem, então. Cara, gente, eu pensei, eu pensei no RP muito foda pra fazer com a Itália, mano. Muito foda, tipo, muito foda. Não em relação ao Conor. Tipo, na verdade, talvez envolva ele, dependendo do que rola aí. Mas, tipo, pensei no RP muito da hora pra fazer o que eu quero fazer com a Itália, tá ligado? Porque, tipo, obrigada pelos servitors e muito obrigada. Porque pra quem não sabe, tipo, a Itália, ela já foi da Turquia, né? Mas ela só entrou, tipo... Tipo, ela só entrou na Turquia basicamente por causa do BK. Tipo, ela não queria entrar pra vida do crime. Mas ela entrou por causa do BK, entendeu? E aí, ela tomou parida da Turquia quando ela terminou o casamento dela e tudo mais. E, tipo assim, a Itália tem muito trauma de ilegal. Tipo, tem muito trauma de ilegal. Então, pra eu ir pro ilegal vai ser um bagulho muito elaborado, tá ligado? E eu queria ir pro HP ilegal. Tipo, juro. Eu queria muito ir pro HP ilegal. Porque eu acho que, tipo, vai ser daora o HP ilegal pra Itália. Porque ela gosta de ajudar as pessoas. E, tipo assim, eu acho que o HP ilegal vai ser um RP foda pra ela, tá ligado? Só que eu tenho que, tipo assim, pegar a malícia. A Itália tem que pegar a malícia de ser bandida. Ela não tem essa malícia ainda. Entendeu? Então, pra eu poder fazer esse RP, tem que acontecer algumas coisas. Sabe? Vai ter Void de hoje? Claro, Andréa. Sempre tem Void. Os Void estão sempre aí postados. Vamos colocar uma italiana na França. Eu não sei, gente. Se combina muito com a Itália, França. Hã? Se combina com a Itália, França. Eu não sei se eu tenho o que eu preciso pra ser uma francesa. Então, Manteiga, pra ser muito sincera, de verdade, eu não sei, cara. Eu não sei. Tipo, é uma oportunidade incrível. Eu não vou mentir, porque eu não sou hipócrita. É uma oportunidade incrível, mas eu não sei, tá ligado? Ai, eu tenho mania de falar essa palavra. Eu faço cinco horinhas de live, ô Maika. Ah, velho. Tem que deixar rolar, gente. Tem que deixar rolar. Tipo, eu não sei como é que ela reagiria, porque ela tem trauma de bandido. Ela tem trauma, muito trauma de bandido, tá ligado? Talvez ela queira terminar. Talvez. Tipo, terminar o quê, né? Mas, tipo, vocês entendem.